Aí, Bruna e Vânia, quando a Paula nos apresentar, vocês duas podem fazer essas apresentações de vocês primeiramente, que quando eu for fazer, eu já entro, já me apresento e já começo a falar do minicurso. Olá, boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos. Nossa energia elétrica caiu. A gente estava tentando voltar. Então, vou comentar tudo de novo. Finge o que nada aconteceu, que aí a gente vai voltar aqui para a nossa transmissão. Saudações a todas, a todos, a todes. É uma alegria na noite de hoje conseguir voltar. Ao meu lado são professoras Bruna e professora Vânia, professor Eder. E aí eu vou deixar para eles e elas se apresentarem, porque eu acho que vocês já ouviram um pouquinho a minha apresentação. Então, o professor e as professoras vão se apresentar. É uma satisfação para o primeiro simpósio de etno-história e história indígena, abordagens preliminares, realizar essa atividade. Inicialmente, ela foi pensada por um grupo de pesquisadoras e pesquisadores para acontecer em Dourados, mas em função de todas as impossibilidades que a pandemia do Covid-19 causou às nossas vidas, a gente resolveu fazer essa primeira versão dos cursos aqui no YouTube, transmitindo para todas e todos vocês. Nós recebemos inscrições de todo o Brasil, então tem pessoas aqui de vários, de todos os estados, colegas da educação básica, colegas dos institutos federais, colegas das universidades, então é uma satisfação receber todas e todos vocês. Alguns já me conhecem, porque eu estou sempre aparecendo aqui no canal. Então, se você não é inscrito ou inscrito no canal, faça sua inscrição, aperte o sininho, porque amanhã a gente tem mesa, então amanhã a gente também tem mesa, durante a semana a gente tem várias atividades aqui no canal. Então, sejam todas bem-vindos, tenhamos uma boa noite, eu vou ficar quietinha aqui acompanhando, torcendo para que as nossas internets permaneçam, que a nossa energia elétrica permaneça, e que a gente tenha saúde para vivenciar essa experiência na noite de hoje. Éder, é contigo. Olá a todos e todas. Muito obrigado pela presença de vocês nesse espaço virtual, que é o que mais vem acontecendo nesses últimos seis, sete meses, por todo o contexto de excepcionalidade que nós estamos enfrentando. professora Vânia, professora Bruna, juntamente comigo, preparamos esse mini curso para discutir, debater, apresentar um pouco das nossas experiências com a temática história e cultura indígena nas escolas, escolas, sobretudo na região, na micro região de Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde envolve também o município de Carapó, onde ambas atuam nas escolas estaduais, nas escolas públicas do município. Eu gostaria que elas rapidamente se apresentassem, que hoje ficou, essa primeira etapa do mini curso é mais sobre minha responsabilidade, e depois, no segundo momento, eu me apresento rapidamente e inicio as discussões. Professora Bruna, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Como o Éder já me apresentou, eu sou a professora Bruna e tenho mestrado em Sociologia pela UFGD também. Então, eu atuo aqui no município de Carapó com as disciplinas de Sociologia e Projeto de Vida. E eu e o Éder temos uma parceria muito bacana, que o Éder tem essa oficina e ele já veio algumas vezes a meu convite aqui para Carapó, e nós tivemos uma resposta muito bacana dos nossos estudantes. E por isso eu fiz esse convite para o Éder para a gente pensar o mini curso, intercalando essas atividades discutindo sobre o histórico de indígena. Então, a ideia principal do mini curso hoje, gente, hoje e na próxima... ...10, é... ... ... ... trazendo os dados das oficinas que eles já têm feito. E na próxima... ...na próxima data, eu ia... ...as metodologias, as didáticas possíveis para trabalhar na educação infantil e para trabalhar também nos anos iniciais do ensino médio. Essa é uma preocupação nossa, porque a gente dá aula majoritariamente no ensino médio. E aí, o que acontece? Quando os estudantes chegam, eles já chegam para nós com uma série... ...de pré-conciliar lá nos anos iniciais, lá no ensino fundamental. E aí, é por isso que nós estamos, então, organizando todos esses materiais para trazer para vocês na próxima data. Já falei para caramba, era só para me apresentar. Agora eu chamo a Bânia para se apresentar. Boa noite a todos, boa noite a todas. Espero que estejam bem, apesar dessa situação que nós estamos vivenciando, uma situação nova para todo mundo. Então, no fim, a gente acaba se adaptando, tendo que se redescobrir com relação tanto às tecnologias como oficinas e outros. como a Bruna disse, meu nome é Bânia, eu tenho formação inicial em História, sou licenciada, bacharel e mestre em História pela UFGD. Recentemente, concluí minha graduação em Pedagogia pela Unigrã, em Dourados, Centro Universitário da Grande Dourados. Atualmente, sou professora da Faculdade de Educação e Tecnologia e Administração de Carapó, FETAC, que é uma faculdade pequena, particular. sou professora da Rede Estadual, ministro de Aulas de História na Rede Estadual para o Ensino Médio e o Ensino Fundamental e, durante o período da tarde, eu trabalho no CMEI Roseli Alves de Brito, que é um CMEI que atende, em sua maioria, a creche, então, a faixa etária que a gente trabalha de zero a três anos. Então, vale ressaltar que é o primeiro ano que eu trabalho enquanto pedagoga, enquanto professora de História, já tem aí quase dez anos, mas enquanto pedagoga, é minha primeira experiência. Passo para o Éder. Está certo, então. Obrigado, Bruna, Vânia, são nossas parceiras, então, aí no projeto de extensão, o qual nós iremos comentar ao longo desse primeiro dia, então, de minicurso, tá? Então, eu sou o professor Éder Novak, sou professor do curso de História e do curso de pós-graduação em História da Universidade Federal da Grande Dourados, a UFGD, tenho um doutorado em História pela mesma instituição e graduação e mestrado em História pela Universidade Estadual de Maringá, a UEM, a universidade que fica no norte do estado do Paraná. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos vocês aqui nesse espaço virtual, queria dizer que nossa experiência com a temática vem desde os tempos da graduação, eu oriento, então, mestrado no programa de pós-graduação na linha de História Indígena e do Indigenismo, que, inclusive, leva o nome desse evento, e gosto muito de falar da temática e de levá-la até as escolas, que, muitas vezes, tem essa temática de uma forma muito carente, que necessita da universidade se aproximar, sair dos muros da academia e trabalhar esses conteúdos junto às escolas, e a gente ainda acaba tendo mais preferência de trabalhar com as escolas mais periféricas, e abordando um público com baixa condição social e que possa ter contato com essa temática, incentivando-os a continuar seus estudos, a terminar, concluir o ensino médio, a buscar uma universidade, dizendo que a universidade federal, pública, está aberta para atendê-los, para recebê-los, para que possam fazer um curso de nível superior, então a gente leva a temática, mas também leva outras mensagens para esse público que, muitas vezes, não tem contato com a universidade, né? Em relação à temática, histórica, né? Nós temos, então, esse objetivo de desconstruir uma série de mitos, de estereótipos que ainda insistem em permanecer, que insistem em permanecer em relação à temática, história e cultura indígena, desconstruindo estereótipos, nós acreditamos que possamos colaborar em reduzir preconceitos que ainda estão presentes em grande parte da população brasileira, preconceitos que muitas vezes levam a atos de violência ou apoiar violência quando não ameaças, perseguições e mesmo mortes, né? De indígenas que vem ocorrendo na história de todo o Brasil e não seria diferente nesse momento presente, né? Também, como um curso de licenciatura, o nosso projeto acaba compondo com alunos da graduação, então o licenciando ele vai até a escola, recebe formação, entra em contato com a sala de aula, com o espaço escolar onde futuramente ele vai atuar como professor, como historiador nas escolas. Isso é muito importante para a formação docente também, né? E essa aproximação universidade-escola ela é fundamental nesse contexto ainda de desvalorização da educação, da escola pública, da universidade pública, desvalorização da figura do próprio professor, né? Acho que é importante a gente mostrar a nossa cara, mostrar os resultados das nossas pesquisas, dos nossos trabalhos, com os nossos projetos extensionistas, ir até as escolas e mostrar que a gente pode colaborar com uma sociedade mais democrática, um convívio mais democrático, respeitando as alteridades étnicas, respeitando a diversidade cultural, respeitando outras formas de pensar, para assim adiante, né? Então, o projeto pediria que a Paula colocasse, então, o slide que traz o título do projeto, né? O projeto intitulado Aproximando Universidade, Escola, Teoria e Prática, Oficinas de História e Cultura Indígena nos Campos de Estágio. Esse projeto eu já desenvolvo desde quando ainda era professor colaborador na Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, depois na Universidade Estadual do Paraná, a UNESPAR, Campos de Paranavaí, também no Paraná, e desde que tornei professor efetivo na UFGD, também venho desenvolvendo o projeto já a partir do primeiro ano, tá? Então, tem a minha coordenação, mas ele é composto por uma equipe de outros colegas docentes, de colegas da linha, né? De mestrandos e doutorandos da linha de História Indígena e do Indigenismo e de alunos da graduação do curso de História, inclusive também com a presença de alunos indígenas, né? Tanto alunos do mestrado quanto da graduação, alunos indígenas que compõem o nosso projeto. E ele faz, sendo bem breve nessa parte, né? Ele tem algumas etapas. Primeiro, ele faz uma sondagem junto às escolas que participam do projeto. O público-alvo são os alunos do primeiro ano do ensino médio e eles respondem questões, uma sondagem para nós, um questionário bem simples e depois isso é levado para a nossa equipe analisar e ao analisar a gente elabora as oficinas, né? Preparamos os slides com vídeos, com músicas, com filmes, com dados demográficos, dados arqueológicos, nós vamos ver alguma coisa durante o minicurso. A oficina, ela é realizada nos espaços escolares, tanto desde o seu primeiro ano de execução, com uma diferença para esse atual ano de 2020 em virtude da pandemia, né? Depois a gente pode até colocar ao final aí do, da minha fala, é o link para o nosso canal do YouTube onde estão todas as oficinas porque elas foram gravadas, peço até para a Bruna e para a Vânia já deixar esse link pronto, que elas também participam do projeto, para que a gente possa disponibilizar para vocês o link com todas as oficinas gravadas que estão sendo por meio do canal YouTube disponibilizadas aos professores das escolas estaduais e eles estão realizando, né? eles estão executando o projeto dessa forma específica, excepcional esse ano por meio de plataformas virtuais. Bom, então esse projeto ele tem um livro base que é o livro da Colet quebrando preconceitos e mais duas autoras que organizam esse livro esse livro está disponível em PDF, tá? É muito fácil de localizar na internet da Paladino da Colet e da Kelly Russo são três organizadoras e as e as nossas oficinas elas são praticamente os títulos dos capítulos desse livro, tá? É claro que envolve outras obras, né? principalmente obras que abordam as etnias locais porque nós trabalhamos bastante com a história local, com as etnias do estado do Mato Grosso do Sul e demais obras bibliográficas pertinentes à temática história e cultura indígena. E nesses capítulos então são questionados, os índios estão acabando? O verdadeiro índio é aquele que vive pelado na floresta? Os índios do Brasil falam a língua tupi, né? Eles vivem em ocas, eles são preguiçosos, eles são primitivos, no Brasil existe muita terra para pouco índio, são alguns dos estereótipos que nós buscamos desconstruir ao longo destas oficinas e que nós vamos trazer aqui pra vocês durante esse primeiro dia de minicurso, tá? Peço pra Paula descer então pra nossa primeira oficina, nós temos então ao final das oficinas os mesmos questionários aplicados antes, né? Nas sondagens, eles são aplicados depois das oficinas, né? Então vocês podem perceber que pra essa primeira questão, né? Muitos alunos, seja de Paranavaí em 2016, 2017, praticamente três quartos, né? 75%, mais ou menos em média, três a cada quatro alunos respondem que sim, que os índios estão acabando, né? Em Dourados, nas escolas que participam do projeto, isso fica em torno de 50%, metade dos alunos acredita que os índios estão acabando, né? Então, por que que tem esse pensamento? Então, quando alguma coisa está acabando, é porque em algum momento ela iniciou, né? Então a gente parte desse princípio, desde quando registra-se a presença indígena nesse território, no que hoje nós conhecemos como Brasil, né? Então a gente começa a trabalhar que a história, por exemplo, da região de Dourados, ela não se inicia há décadas, sete, oito, nove, dez décadas apenas, né? Ou uma história de um século, mas se trata de uma história de milhares de anos e isso é comprovado por estudos arqueológicos, né? Cujas datações já nos trouxeram aí essa evidência por mais de até doze ou até mais de doze mil anos mostrando a presença indígena no Brasil. Dessa forma, nós temos imagens, né? Dessas evidências arqueológicas, algumas pinturas em rochas, né? Chamadas artes rupestres, nós trazemos essas imagens, essas pinturas do estado de Mato Grosso do Sul, então tem no município de Corguinho, pode passar, por favor, Paula, como essa que vocês estão vendo, essa também no município de Alcinópolis, que tem um sítio arqueológico assim fantástico, que merece uma visita assim, né? Para quem gosta dessa área, em Alcinópolis tem um sítio arqueológico, coisa assim, linda de se ver, né? Como uma expressão. Nós temos mais objetos, né? outras pinturas, que inclusive essa representa uma ave conhecida, né? Da região, que é o Tuiuiu, também no caso no município de Rio Negro, Mato Grosso do Sul, são pinturas que demonstram a presença humana há milhares de anos na região, como também os artefatos líticos, né? Feitos de material rochoso, como tantos desses objetos que vocês estão vendo aí. Também nós vamos ter o material cerâmico, que é a próxima imagem. aí outras vasilhas cerâmicas, né? São encontradas algumas às vezes enterradas, quase que inteiras, e o arado vai despedaçando e deixando esses fragmentos, né? Então, assim, não são cacos, né? São fragmentos porque compõem toda uma vasilha que tinha sua funcionalidade, que era elaborada e confeccionada para um determinado objetivo pelos povos que ocuparam e que ocupam ainda essa região. Nesse caso, um fragmento encontrado em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Então, isso é para mostrar, assim, que a presença deles é muito antiga a 1500, né? Mas que a partir de 1500, com a chegada de um novo sujeito histórico, né? Que são os europeus, aí nós vamos ter novas relações passam a ser estabelecidas, né? E isso interfere na forma de vida dos povos indígenas aqui presentes. E isso acaba trazendo uma série de conflitos, né? Porque, ao contrário daquela visão apologética que muitas vezes ainda é colocada nos próprios livros didáticos ou em algumas falas pelas redes sociais, né? A colonização não teve nada de pacífico, né? A colonização pelo contrário, ela foi uma colonização muito violenta, né? Uma conquista de território pelos não indígenas de uma forma muito armada, né? De palma a palma com muito sangue pelo uso da cruz, do arcabuz, da força, da violência. Então, a gente precisa acabar com essa ideia de uma colonização pacífica, né? Isso não houve, né? Então, todas essas relações, Paula pode trazer para nós a tabela que traz a redução demográfica dos povos indígenas, né? Toda essa violência física, toda essa violência simbólica que os livros didáticos acabam demonstrando para nós, como passou aí na imagem do Rugendas, que é clássica, né? Está muitas vezes presente no livro didático, isso enfatiza a redução demográfica que os povos indígenas acabou passando, né? Nos primeiros quase cinco séculos de contato com os não indígenas, né? Então, vocês podem perceber, segundo dados compilados pela FUNAI, imagina-se aí de três a dez milhões de indígenas presentes no território brasileiro em 1500. Partindo do mínimo previsto, né? Estimado três milhões, isso foi sendo reduzido para pouco menos de cem mil em meados do século XX, né? Então, enquanto em 1500 a população indígena representava cem por cento da população desse território, em meados do século XX ela representava apenas 0,1% da população brasileira. Então, não se pode negar todo o sentido de esbulho, de expropriação e de morte, de violência contra as etnias indígenas no Brasil. Calcula-se um número estimado de 1.200 etnias presentes no Brasil em 1500. E hoje nós temos 305 etnias contabilizadas conforme dados demográficos do IBGE. Ou seja, nós temos pelo menos 900, 895 etnias foram dizimadas por completo. E isso não para por aí, né? Pode descer por favor, Paulo? Enquanto nós temos um contexto em que muita gente pede intervenção militar, volta da ditadura, conforme os dados da Comissão Nacional da Verdade, 8.350 índios foram assassinados durante o período da ditadura militar. E muitas vezes isso não é revelado, né? Essa documentação toda da época da ditadura militar ficou muito guardada, sigilosa, e só com a Comissão Nacional da Verdade é que ela veio à tona e está agora sendo pesquisada por muitos de nós, né? Professores dedicados a essa temática e de outras temáticas revelando as atrocidades de um regime ditatorial, infelizmente, né? Por favor, Paulo, pode descer. Essa imagem é bastante forte também, né? Que mostra aí a luta e a repressão do Estado, né? Então, o que a gente costuma dizer nas nossas aulas, né? E também nas oficinas, a política indigenista no Brasil, ela sempre, ou pelo menos em quase 500 anos, ela sempre sempre imaginou o fim do indígena, né? Um fim do indígena seja físico, e aí vem toda a ação bélica, né? Conflituosa, mortes mesmo, ou um fim cultural, porque ele deixaria de ser indígena, né? A política indigenista sempre primou para isso. Quando isso muda? Apenas muito recentemente, com o processo de redemocratização, com a participação ativa dos indígenas na constituinte, né? E que culminou com a Constituição de 1988, que garantiu direitos, e eu destaco sobretudo três grandes áreas, né? Na saúde, na educação, e na demarcação de terras. Então, esse novo contexto permitiu um aumento na taxa de natalidade entre as etnias indígenas do Brasil. Permitiu uma redução na taxa de mortalidade infantil, e uma maior expectativa de vida entre os povos indígenas do Brasil. E, sobretudo, permitiu um reconhecimento e até de bater no peito e dizer, eu sou indígena. Então, um reconhecimento da identidade indígena. Porque anos, séculos de repressão, muitas vezes, eles esconderam a sua identidade com medo de ser punidos, castigados, ou mesmo sofrer ameaças e mortes, né? Como muitos dos seus parentes e amigos próximos acabaram sendo eliminados. Então, esse novo contexto permitiu esse reconhecimento e algumas etnias consideradas quase que extintas passaram novamente a marcar presença, Quer dizer, nunca deixaram de marcar, mas estavam escondidas. Eu destaco, por exemplo, o Chetá, né? No noroeste do Paraná, dados como quase exterminados, e que hoje reivindicam a sua área aqui na região noroeste do estado do Paraná e é uma etnia aí de centenas, pouco mais de cem integrantes, que era dada como extinta e assim são tantas outras no Brasil afora. Então, os dados do IBGE nos últimos 30 anos demonstram um aumento demográfico da população indígena, conforme vocês podem perceber aí, né, nesse slide, né? Chegando em 2010 a quase 900 mil indígenas autodeclarados pelo censo do IBGE e se a gente tivesse um censo em 2020, o que não ocorreu, né, certamente já seriam um milhão ou passando de um milhão pelos números que nós já temos aí nas esferas locais e estaduais. Por favor, Paula. E aí a gente acaba trazendo um pouco mais para a realidade próxima do aluno, né? Então, a gente, o estado do Mato Grosso do Sul é o segundo estado com maior população indígena do Brasil, né? No momento, em 2010, tinha mais de 77 mil indígenas, somente atrás do estado do Amazonas, né? E mais local ainda, a gente aborda um pouco a região de Dourados, né? Da micro região de Dourados, onde a presença dos indígenas é destacada. Nas próprias escolas onde nós vamos com o projeto, na UFGD, com a presença indígena, nas ruas de Dourados, né? Então, conforme a gente vai ver na última tabela desse, dessa primeira oficina, nós temos aí os municípios com maior população indígena de Dourados, e a última, por favor, Paula, que mostra o aumento demográfico na esfera local, né? Então, aí a região, a micro região de Dourados, então, pode perceber. Então, ainda destaque aos municípios que compõem a micro região de Dourados, e aí nós vamos perceber, em todas as cidades, né? Praticamente, nós tivemos aumento nos últimos três censos. Então, seja de 1991, pega o município de Amambai, né? Você vai tendo um aumento das pessoas que se autodeclararam indígenas. Pega o município de Dourados, mais abaixo, é a mesma coisa. Carapó, é a mesma coisa, né? Então, o total da micro região mostra um aumento, né? Nos últimos, se partir de 91 a 2000, muito mais que dobrou a população indígena dessa região. Então, a gente pergunta aos alunos, os indígenas estão acabando? Não, pelo contrário, os dados demográficos mostram um aumento dos povos indígenas nas últimas décadas, não negando todo um contexto de quase cinco séculos de muita opressão, esbulho dos territórios, empobrecimento e assim por diante, né? Então, essa é a nossa primeira. E depois da oficina, então, como falei, depois da conclusão, a gente aplica o mesmo questionário. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem aí uma redução considerável, né? Dos alunos dizendo sim. E sobretudo com a justificativa, né? A justificativa, ela tem muito mais conteúdo, os alunos, eles demonstram mais argumentos do que o simplesmente o sim anterior às oficinas, né? Então, para nós, os resultados são muito positivos, né? A gente tem um momento muito pontual com esses alunos durante a realização da oficina. Eu quero falar um pouco mais sobre isso ao final, mesmo depois no espaço com os questionamentos. A segunda, a segunda oficina que nós desenvolvemos, a segunda temática, né? Da oficina é a questão do verdadeiro índio e aquele que vive pelado na floresta. Essa é uma temática que, incrivelmente, ainda muita gente acredita, né? E tem muitos que defendem. Ah, mas o índio tinha que ficar no meio da floresta, né? Como se nós tivéssemos muitas florestas ainda nesse país, né? A gente viu ali nos dados demográficos, nós temos indígenas, a presença indígena, ela está em todos os estados brasileiros, inclusive no Distrito Federal. E ela está em mais de 85% dos 5.500 e tantos municípios que nós temos no Brasil. Então, nós temos em mais de 85%, pelo menos um indígena autodeclarado nessas cidades. que florestas sobraram, por exemplo, na região sul, onde vivem os caingangues, uma mínima parcela de florestas de araucárias, né? Que foram quase que extintas. Na região nordeste, o centro-oeste, agora, que passa pelas queimadas do Pantanal, eliminando as últimas áreas florestais, o cerrado da região central do Brasil, e tudo que se avança agora em direção à floresta amazônica, né? Então, onde? Que floresta, né? Então, essa oficina trabalha muito a ideia de cultura, diferenciando um pouco a cultura de identidade, né? Então, nós demonstramos aos alunos que a cultura é dinâmica, ela se transforma para todo indivíduo, para toda sociedade, basta comparar a forma de vida dos avós deles, né? Dos alunos, dos pais desses alunos, então, a gente fala, busquem fotografias antigas dos seus avós, conversem com os seus avós, como eram as suas casas, né? Já até para fazer uma relação com uma das temáticas que vai ser sobre as ocas, né? Conversem sobre as roupas, sobre as vestimentas, sobre os alimentos, sobre os bailes, sobre as festas, né? Isso passa por uma transformação, e a era da globalização que traz para nós diferentes recursos tecnológicos, diferentes alimentos, diferentes vestimentas, isso promove, então, grandes transformações culturais em todos os indivíduos, né? Em todos os seres humanos, e não seria diferente com os povos indígenas, né? Então, essa oficina, ela é bem pontual para trabalhar a ideia de cultura com toda a sua dinamicidade, que nada é estático, nada é imutável, mas se transforma conforme a historicidade, né? Então, as 305 etnias, elas têm suas historicidades próprias, e elas passam por processos históricos de transformação conforme as relações com outras sociedades, com outros sujeitos, né? Mas não perdem a sua identidade, tá? Então, percebam, nos nossos alunos de primeiro ano do ensino médio, nós temos um percentual de aproximadamente indicar um a cada três, eu acho um número muito alto ainda pensar em 2020, que um a cada três dos nossos alunos do ensino médio ainda pense que os índios, o verdadeiro índio é aquele que vive pelado na floresta, né? Então, por favor, pode passar adiante, Paula. Então, nós temos que entender isso, né? A questão não é só não concordar com isso, né? A questão é compreender isso historicamente, porque a história sempre foi contada a partir de um ponto de vista ocidental, né? Europeu, a história do homem branco e rico, né? Então, os indígenas foram representados ou como homens maus, pode parar nesse aí do que é cultura, então, os indígenas foram representados como sujeitos muito maus, violentos, porque não acatavam, não aceitavam as ordens dos expedicionários da coroa portuguesa ou coroa espanhola, né? E em outros momentos retratados de uma forma muito romantizada, mesmo em telenovelas, em obras da literatura, em filminhos como o da Tainá, né? Que também fazem apologias que não correspondem à realidade dos povos indígenas, né? Então, entre o índio mal e o índio bom, às vezes, tudo dependia da forma de interpretação do outro, mas nunca da forma de compreender a partir do próprio indígena, compreender a historicidade dos próprios indígenas, das suas, de cada uma dessas etnias, né? Então, a cultura, ela tem que ser compreendida com toda essa dinamicidade, e a cultura, ela não se perde, né? A cultura, ela passa por um processo de transformação, né? Então, às vezes, a gente vê muita lamentação, o índio perdeu sua cultura. Claro, eu não estou negando aqui o processo de violência simbólica, em que o Estado, muitas vezes, proibia os indígenas de falar sua língua materna, por exemplo, retirava as crianças pequenas do seio familiar para não conviver com os hábitos, não aprender os hábitos das famílias, os hábitos tradicionais, ancestrais, indígenas, né? Não estou negando isso, mas é entender que a cultura, ela passa por esse processo de transformação, a identidade não, a identidade, ela é mantida, né? Então, a gente traz uma série de mudanças culturais na nossa sociedade não indígena, como vai mudando a ideia de música, os ritmos de música, né? Nossos avós, nossos pais, costumes, alimentos, eu cito muito aquela, a dança da quadrilha nas festas juninas, a gente está, muitas vezes, na época das festas juninas nas escolas, né? As danças da quadrilha, elas estão lá, presentes, mas ela não está só com tchananana, elas acrescentam hip hop, funk, sertanejo universitário, e os alunos vão, então, isso era impensável, né? Na dança de quadrilha das festas juninas dos nossos pais, dos nossos avós, e os indígenas também têm essas mudanças, então, eles também curtem hip hop e outras danças, e não vão deixar de ser indígenas, mas eles também têm os seus momentos com as músicas, com os seus, com os seus anciões, né? E com os seus momentos de espiritualidade, né? E acho que isso a gente precisa sempre enfatizar, tá? Então, eles acabam acessando, e é uma fala muito importante da Maria Regina Celestina de Almeida, né? No livro de bolso que ela tem, pode parar nessa imagem aí mesmo, Paula? Ela coloca assim, os índios acessam os mecanismos de funcionamento da sociedade não indígena para revitalizar, reforçar, né? E reivindicar novos direitos para reforçar a sua própria identidade. Então, por exemplo, manusear uma câmera, né? Uma filmadora, um celular, os computadores, ter acesso às redes sociais, quantas etnias vêm fazendo os vídeos das aldeias para mostrar a forma de vida, né? Uma forma de vida muito diferente da forma de vida não indígena. Quantos documentários já elaborados pelos próprios indígenas que vão, têm acesso a aulas de cinema, de teatro, né? De multimeios, de comunicação para mostrar, né? A sua identidade, para mostrar a sua forma de vida diferenciada, né? Então, nós não podemos, ah, tem celular, deixou de ser índio? Não, pelo contrário, eles vão acessar esses meios para reforçar a sua identidade. É isso com os meios tecnológicos, é isso com a próxima imagem aí do próximo slide, com, por exemplo, os meios artísticos cultural, né? A gente traz aqui os Bro MCs, quem não ouviu ainda tem muitas músicas deles disponíveis aí na internet, é, né, um grupo de hip hop de dourados, né, Guarani, Caiuá, compõem, se já estiveram em programas de TV, já estiveram fora do país, na oficina a gente mostra trechos de algumas músicas aos alunos, sempre com letra muito politizada, reivindicando o direito à terra, a sua forma de vida diferenciada, a educação, a saúde, né, a questão da preservação do meio ambiente, então vale a pena vocês ouvirem aí, curtirem o canal aí dos Bro MCs. Acesso ao campo da política, então nosso primeiro deputado indígena, lá na, ainda na ditadura militar, né, o Mário Juruna, que era do estado do Mato Grosso, nós tivemos a primeira deputada, a primeira mulher indígena deputada pelo estado de Roraina, que é a Joênia da etnia huapixana, que vem, assim, confrontando com um discurso muito sólido, muito coerente, todo o processo de desmatamento da região amazônica, também do Pantanal, é uma pessoa muito importante hoje, dentro do campo político, de oposição a esse desgoverno que nós estamos passando, né. A Sônia Guajajara, que também é outra, que enfrentou agora o governo recentemente uma falsa acusação, foi candidata a vice-presidente, a vice-presidência na última eleição, né. E, por último, acesso ao campo educacional. Então, assim, eu fico muito feliz quando ando pela UFGD e vejo indígenas e mais indígenas com acesso à universidade, graças às políticas públicas e graças à própria organização, né, das lideranças indígenas que conseguiram, com todo o seu protagonismo, vagas para as universidades públicas com curso de licenciatura intercultural indígena, como é o caso da UFGD, e outros, outros mais, né. é isso. Então, nós temos, assim, que compreender que esse acesso aos espaços urbanos, aos espaços públicos, às universidades, aos objetos diversos, não muda, não deixam de ser indígenas, né, reforçam, são muitas vezes utilizados para reforçar a identidade indígena. e aí nós temos os números da entrevista, do questionário depois, né, a gente fala um pouco das etnias locais e chega, então, assim, o número cai bastante, né, vocês podem perceber que os alunos que ainda respondem sim, esse número é bem menor. Pode perceber que, no momento, até zerou, né, em Paranavaí, em 2017. Vamos falar de uma terceira temática que o tempo vai passando rápido aqui. Na terceira temática, na terceira temática, nós falamos sobre a língua, toda a diversidade linguística presente, né, entre as etnias indígenas do Brasil. Então, quando se fala em língua, né, se tem, assim, um estereótipo, vocês vão perceber, acho que a Paula já pode até trazer o slide da pesquisa, da sondagem, né, que nós fazemos junto aos alunos, os índios falam tupi, então, assim, vocês vão perceber que aqui três a cada quatro alunos responderam que sim, né, e é realmente um dos temas mais difíceis, assim, para ser elaborado nas oficinas, porque todo mundo fala tupi, é língua, é língua indígena, quem não aprendeu, fala a língua tupi, é uma expressão muito comum na própria escola, na própria universidade, nos livros didáticos, né, então, resumir toda uma complexidade maravilhosa linguística que nós temos no Brasil para falar que o índio fala tupi, é muito simplista, né, essa afirmação, essa observação, então, a gente mostra para os alunos toda essa diversidade linguística, né, que a política indigenista praticamente em quase cinco séculos buscou o tempo todo aniquilar, eliminar, né, então, aqui a gente trabalha até com alguns vídeos de algumas etnias, como os Guató, por exemplo, da região pantaneira, que passaram por um processo de violência e agora estão buscando revitalizar a língua Guató, com acho que dois ou três apenas falantes, e que tem lá um professor buscando numa sala, não dá para se dizer que é uma sala de aula, assim mostra o vídeo, todos sentados, aí tem crianças pequenas, adolescentes, mais jovens, idosos, homens, mulheres, todos buscando aprender a língua Guató, porque era dada como perdida, né, e assim é como com a língua Xetá, no estado do Paraná, eu falo aqui no Paraná porque estou no Paraná no momento e sou de origem do estado do Paraná, então assim, a política indigenista, ela sempre buscou, e qual que era o argumento, se você buscar a documentação do órgão indigenista, do SPI, por exemplo, no século XX, ele sempre argumentou que a língua indígena era algo feio, dava castigo para o índio que falava em língua indígena, na língua materna, ele tinha que falar o português, você tem isso no depoimento da Azileia Caingang, que é antropóloga de Santa Catarina, da etnia Caingang, e a gente usa um trecho desse vídeo dela também para mostrar as punições severas que eram dadas aos alunos, crianças ainda, adolescentes, nas escolas que o posto indígena do SPI fundava para que o indígena deixasse de ser indígena, então isso era muito praticado no Brasil até o fim da ditadura, mesmo já na agência da FUNAI, mesmo já na gestão da FUNAI, então as línguas foram reprimidas, uma das formas de transformar o indígena em não indígena, pode descer por favor, Paula. Então nós mostramos daí toda essa complexidade, toda a importância da língua para os povos indígenas, e que no Brasil, portanto, nós temos 275 línguas, o português e mais as 274 línguas indígenas, e aí a gente traz os gráficos, na verdade são organogramas, por favor, Paula, para mostrar um pouco dessa complexidade, né? Então a gente destaca, o português, o português ele é uma língua, ele faz parte de uma família linguística, que é a família latina, está dentro de um tronco linguístico, que é o tronco indo-europeu, e as línguas indígenas, né? Graças aos estudos de linguistas que se dedicaram a estudar as línguas indígenas em toda a América, né? E também, obviamente, no Brasil, eles também fizeram as classificações para as línguas indígenas, então, por favor, Paula, descendo o organograma, nós vamos encontrar, está meio pequenininho, o tronco, nós temos dois grandes troncos linguísticos, né? Então, o tupi, e aqui nós destacamos, são dez famílias linguísticas, então, tupi não é língua, tupi é um tronco linguístico, tupi-guarani também não é língua, é uma família linguística dentro do tronco tupi, e nós vamos ter dentro do tronco tupi da língua, da família tupi-guarani, nós vamos ter a língua guarani e seus dialetos, o caiuá, né? ambuá, niandeva, né? Que aí são, já são consideradas outras etnias, né? Hoje, caiuá, uma etnia, guarani, outra etnia, mas que tem as suas línguas muito próximas, que estão dentro da família tupi-guarani, dentro do tronco linguístico tupi, tá? E aí, um outro tronco linguístico, no organograma seguinte, é o tronco linguístico macro-G, né? Este contém mais nove famílias linguísticas, né? E dentro dessas nove, nós temos uma família que é a guató, que eu acabei de citar para vocês, também presente, etnia presente também no estado do Mato Grosso do Sul, que fala a língua guató. E do outro lado, ali, nós temos a família linguística ofaé, né? Da língua que fala a língua ofaé, tá? No meio, exatamente, do organograma, nós temos a família G, para só enfatizar os caingang, né? A língua caingang, que é a etnia que eu me dedico a estudar já há 20 anos, né? Desde a iniciação científica, ainda em tempos de graduação, e assim foi meu mestrado e doutorado, a língua caingang dentro dessa família G, dentro do tronco linguístico macro G. E essa complexidade, ela é maior ainda, pode descer, por favor, Paulo? Porque nós temos algumas famílias que ainda não estão classificadas dentro de troncos, né? Elas estão, eles chamam até de famílias independentes, né? E nessas famílias independentes, nós encontramos os aruaq, alguns, pesquisadoras, já vão colocar os aruaq também como um tronco linguístico, outros ainda não. Dentro dessa família independente aruaq, nós vamos ter os terena, que é outra etnia também bastante presente em nossa região aí do estado do Mato Grosso do Sul. E uma outra família independente, a família guaicuru, destacando a etnia quadruel, que também é uma etnia presente em nosso estado. A gente sempre traz para os nossos alunos as etnias que estão mais presentes, né? No espaço em que eles vivem, né? Na realidade deles, que é, no caso, o estado. Por favor, acho que são essas, né? Então, assim, nós temos que, nós mostramos ainda para os alunos toda a influência, né, indígena, no caso, da língua, na formação histórica do Brasil. E o quanto que termos de origem indígena estão presentes no nosso cotidiano, e a gente, às vezes, nem dá conta disso, né? E aí que a gente traz a música Índios do Legião Urbana, composta lá na década de 80, que, embora tenha uma visão muito vitimizadora, né? Mas ela traz um momento e usa, inclusive, indevidamente, mas para aquele contexto é compreensível o termo tribo. Mas ela tem essa passagem aí que vocês estão lendo, né? Quem me der ao menos uma vez fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo e, mesmo assim, ninguém lhe diz ao menos obrigado. Então, quantos nomes de cidades, pode passar, Paula, por favor? Quantos nomes de cidades, né, que nós temos na região de Dourados, e assim vai, Estados, Brasil afora, né, que tem nomes de origem indígena, que está no nosso RG, somos cidadãos de tal cidade, nascemos, qual que é a sua naturalidade, onde você nasceu, o que significa? Ah, não sei. Por quê? Porque tem nomes indígenas. Então, vale a pena a gente identificar, ter esse conhecimento e ter ciência dessa influência indígena, o que demora... Então, dados arqueológicos, como nós vimos na primeira oficina, e os dados linguísticos são dados que comprovam a existência dos povos indígenas nesse Brasil todo, habitando esse território todo, porque os locais, pode passar também, Paula, os rios, né, nomes de rios, a maioria tem nome de origem indígena, porque eles eram os guias dos viajantes, dos bandeirantes, dos expedicionários portugueses, espanhóis e outras nacionalidades europeias, e aí vão, né, sua atividade adâmica, vão dando os nomes aos locais, às montanhas, aos córregos, aos rios, aí vão surgindo os patrimônios, os vilarejos, as cidades, então, isso, os dados arqueológicos, como nós vimos, e agora os dados linguísticos comprovam que esse território era densamente povoado pelos indígenas, né, então, são dados que nós trabalhamos também para mostrar a presença indígena em nossa região. Os animais, né, como a gente pode perceber, e quando eu olho para esse jacaré, eu vejo, né, fotos, imagens das queimadas do nosso Pantanal, os animais, as onças, né, isso corta o coração, acho que, de quem tem coração, né, porque o Brasil está meio dividido, né, metade tem coração e acho que a metade não tem. A gente tem que tentar colocar coração em pouquinho mais da metade para a gente mudar um pouco os rumos desse país. Então, os animais, eles precisam ser compreendidos com seus nomes, eles têm seus significados, né, então, o movimento do animal, a ação do animal, a característica do animal, ela é nominada conforme o termo na língua indígena, ela tem seu significado, né, então, acho que vale a pena a gente conhecer. E as próprias ruas que nós moramos muitas vezes também são de influências indígenas, conforme a gente vê aí, de 841 ruas de Dourados, nós temos 59 com nomes indígenas, né, embora, normalmente, os vereadores lá no legislativo sempre endelsam os pioneiros, né, que chegaram primeiro e ignoram a presença indígena, mesmo assim, a gente vai encontrar ainda muitas ruas com nomes indígenas em nossos municípios, tá? E aí, sim, vocês vão perceber, o número cai bastante, mas ainda assim, a oficina, ela precisa ser sempre, né, aprimorada, os alunos que apresentam as oficinas, nós temos alunos que estão no primeiro semestre do curso de histórias, tem aluno com 17 anos, ele é quase da mesma idade do aluno que está lá no primeiro ano do ensino médio, né, então, tem toda uma questão da nervosismo, da ansiedade, a metodologia, a gente procura dar a formação apropriada, mas a temática em si, ela é um pouco mais, mas mesmo assim, o número cai consideravelmente, né, e os alunos também, tem alguns que dormem durante a oficina, não prestam atenção, as salas, os espaços nas escolas nem sempre são apropriados, a gente quer juntar duas ou três turmas para otimizar, para atender um público maior, são vários outros motivos, né, e aí nós chegamos para a quarta temática, se os índios vivem em orcas, né, para a gente falar um pouco sobre as casas, sobre as habitações, as residências indígenas, eu só vou falar aqui para pegar o cabo para carregar meu computador que eu esqueci, mas só um momento, desculpa, pessoal, foi um erro meu, esqueci de deixar o computador carregando, mas assim, a questão das ocas, né, das residências, nós temos essa ideia, né, de que os índios vivem, para ser índio parece que eles têm que ter, assim, uns pedaços de pau, né, fincados, com folhas de palmeira cobrindo, né, então, assim, tem muito a ver com aquela ideia que já foi apresentada e quero ser até mais rápido nesse momento aqui, para conseguir chegar nas outras temáticas e deixar o espaço ainda para os questionamentos para o nosso debate. As casas, elas mudam, né, então, vamos perceber o que os alunos respondem, né, primeiramente, nós temos aí em média, é, é, varia um pouco, né, de cidade para cidade, metade em Paranavaí, quase um terço em Dourados, que vem as residências indígenas, muitos indígenas vivem nos espaços urbanos também, né, tem suas residências de maneira diferente, então, o tema está associado àquela ideia de que o índio tem que viver na floresta, então, tem que ter a casinha dele, né, e aqui a gente aborda uma questão político-social, vamos assim dizer, né, porque eu falo para os alunos, como eu falei, escolas públicas, né, escolas de áreas bem periféricas, de Dourados, né, alunos de baixo poder aquisitivo, de famílias muito pobres, né, normalmente, e todos nós queremos ter uma casa muito boa, né, de alvenaria, com um quarto só para si, para não dividir com o irmão, né, se a gente não tiver uma brincadeira, alguma coisa ali com os alunos, eles, eles não, eles vão se dispersando ao longo da oficina, né, mas não é possível, né, então, a gente trabalha um pouco essas questões econômicas, né, porque nem todo mundo tem a casa que queria ter, né, mas eu abordo isso, então, a gente começa essa temática e aí eu pergunto, né, tem muitos professores, acredito, nos acompanhando, vem desde a infância, as minhas meninas, por exemplo, vieram sempre com essas atividades, normalmente é 19 de abril, né, que é o dia do índio, ligue o indiozinho à sua oca, né, e está aquele labirinto bem fácil, né, porque os alunos têm 4, 5 anos na educação infantil, então, isso vai reproduzindo, sendo reproduzido na educação infantil, nas séries iniciais do ensino fundamental, permanece, né, do sexto ao nono ano e vai chegar no primeiro ano do ensino médio, igual nós acabamos de ver, em que o número alto de alunos ainda acredita que os índios vivem em ocas, né, então, a gente precisa desconstruir essa ideia, né, então, o que nós mostramos? Que há uma complexidade, que sempre houve uma complexidade, uma diversidade de casas, de residências, pode descer, Paulo, por favor, entre as etnias indígenas do Brasil, então, tem casas de formatos circulares, retangulares, né, ovais, quadradas, a gente traz algumas imagens históricas de fotos, né, a gente traz algumas, alguns relatos de viajantes do Brasil Colônia, que mostra, que relata casas, casas grandiosas, né, da etnia Guarani, por exemplo, fala-se em casas que comportavam mais de 400 pessoas na mesma casa, né, então a gente mostra que essas casas vão se modificando com o passar dos anos, como foi com nossas famílias também, né, se vocês perguntarem para os seus avós, como eu falo para os alunos, né, muitos deles também devem ter vivido em casas que se usaram de troncos de árvores e com folhas para cobrir em suas casas, eu tenho certeza disso, meu avô viveu isso, né, quando veio para o norte do Paraná, e aí, a tecnologia, muda os materiais de construção, você vai passando, o que, qual é a matéria-prima para se construir casa em determinado momento? Hoje ainda, se a gente for para algumas regiões do Brasil, você tem muita, e aí não é só questão de ser indígena, não indígena, também usa, né, materiais, isso depende de demanda, depende daquilo de matéria-prima, do que se tem para produzir casa e dos recursos, das condições socioeconômicas para se produzir casas, né, de onde vive, de onde, de onde ele habita, se a propriedade é dele, se não é, né, então as casas indígenas ao longo dos anos, conforme essas imagens presentes no livro da Graciela Chamorro, né, que a gente usa como fonte aí para trazer essas, essas fotos de casas, elas passam por mudanças, e elas vão mudar na atualidade também, né, então a gente traz fotos históricas, né, com materiais diferentes, com formatos diferentes, e a gente traz também algumas imagens da atualidade. Pode descer, por favor, Paulo? Então aí, ó, fotos no meados do século XX, né, e a gente traz algumas residências, né, a gente cita aqui um pouco os acampamentos de corredor, a gente já começa a entrar na questão da terra, do esbulho territorial, das retomadas, quando a gente entra nos acampamentos de corredor, que muita gente confunde, como se fosse o movimento do sem terra, né, mas em muitos locais, entre a cerca da fazenda e o acostamento da rodovia, nós temos, né, em muitos locais do estado do Mato Grosso do Sul, os chamados acampamento de corredor, que são residências temporárias, né, para, de indígenas que estão se organizando para estabelecer uma retomada, cobrando do poder público, demarcação de seus territórios, assim por diante, né. Então a gente traz também um pouco as casas de rezas, né, outros formatos de casa, Guarani e Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, a gente comenta um pouco de todo o significado, a simbologia, né, das casas de reza, seja Guarani e Kaiowá, seja Terena, que é a próxima imagem, a gente vai ter que ser mais rápido nesse momento para dar conta dos conteúdos, por favor, e aí, né, a gente traz aqui, por exemplo, os espaços em que as etnias ainda têm áreas maiores de terras, eu quero falar isso no final, na última temática, nós temos ainda a possibilidade de encontrar uma melhor organização das aldeias, como esse povo Gavião Parcateje lá no Pará, né, então você consegue ver os formatos circulares, toda uma organização planejada, né, isso ocorre em muitas aldeias ainda, mas aí, mas para isso você tem que ter o seu território preservado, não tem que ter passado por toda a expropriação territorial, que na grande maioria das etnias do Nordeste, Sul, Sudeste, agora já a grande parte do Centro-Oeste já passou, porque daí você destrói toda essa forma de planejamento de organização social, da aldeia, né, e algumas imagens da etnia que eu estudo aqui no Paraná, nessa terra indígena Apucaraninha, Caingang, Itamarana, município perto de Londrina. Então, depois que a gente aborda a oficina e mostra toda essa complexidade, diversidade de residências e fala das transformações conforme a historicidade de cada etnia, o número também de alunos cai, né, não cai significativamente, mas também cai, né, é importante enfatizar. A quinta temática da oficina, ela passa pela ideia de trabalho, né, quem nunca ouviu falar que o índio não trabalha, que o índio não gosta de trabalho, que o índio é preguiçoso, que o índio é vagabundo, né, que é um termo, ultimamente, parece que esses últimos quatro, cinco anos eu escuto demais isso, eu não sei se é porque eu vou com as oficinas, aí parece que as coisas vêm, né, na contramão algumas vezes, né, mas só se fala em agronegócio, né, que vê a terra como para ser explorada, mercantilizada, transformada em mercadoria, né, então é uma relação totalmente diferente com a terra e é uma relação totalmente diferente quando se pensa trabalho, né, se a gente pensar em regime de trabalho, né, o regime de trabalho que nós temos hoje, nesse mundo ocidental, vamos dizer, não indígena aqui no Brasil, né, da Europa que vem para o Brasil com a revolução industrial, em base de contrato, vocês já pensam, qual que era o regime de trabalho no Brasil há pouco mais de cem anos? Era a escravidão, né, esse regime de trabalho de contratar a mão de obra por um valor, né, de pagar a mão de obra para produzir para uma determinada pessoa, para uma determinada empresa, isso é muito recente, né, quando vem a CLT, ela não tem nem cem anos ainda e já está ameaçada, né, quantos direitos de férias, décimo terceiro, licenças, são coisas muito recentes na história do Brasil se a gente pensar que o Brasil tem 520 anos com a chegada dos europeus ou tem 12 mil anos com a presença dos indígenas aqui em nosso território, né, ou até mais disso, conforme novas pesquisas arqueológicas, então, é algo muito recente essas relações de trabalho para nós, como são pensadas, mas aí o indígena não trabalha dessa forma como foi colocado para nós há pouco mais de um século, nessas relações, a forma de trabalho, de organização social dentro de uma comunidade indígena e ela não é de uma forma igual entre uma etnia ou outra, são diferentes formas de se pensar trabalho, então você precisa conhecer a historicidade de cada uma das etnias, não se pode cair nas generalizações, né, então a imagem que se tem do índio deitado na rede e veja como que nossos alunos, praticamente um a cada quatro, ainda tem essa ideia, não só do índio ser preguiçoso e não trabalha como o índio é primitivo, sabe, não tem conhecimento, né, índio não tem conhecimento, é um ser simplista, né, é um ser incapaz, né, então tudo isso foi sendo construído pela sociedade da forma de se imaginar o indígena como algo incapaz, que precisa ter alguém para guiá-lo, porque ele não sabe de se desenvolver sozinho, né, então os conceitos de preguiçoso e primitivo são trabalhados em conjunto e tem muito aluno do primeiro ano que tem essa visão, então, então assim, a gente precisa desconstruir, né, entender que essa visão capitalista de acúmulo, de produção de excedentes, né, essa ideia de que a gente tem que vir plantar o pé de soja quase que dentro do asfalto na margem da rodovia e plantando soja até dentro do rio, assoreando o rio, acabando com as minas d'água, usando recursos hídricos para você, pode parar aí, Paula, por favor, usando recursos hídricos para esgotar as nossas, né, a nossa água, como se vê tanto aí, aguando soja, gente, aguando cana-de-açúcar, aguando grama, né, e assim a gente vai tendo os problemas de falta d'água, né, então, e assim a gente vai tendo os problemas de seca, de falta de chuva, e, então, nós precisamos repensar essa forma, né, de explorar a natureza, simplesmente, num processo de transformação de mercadoria, esse processo de transformação da natureza em mercadoria, ele começa no Brasil a partir de 1500, e ele não para mais, estamos vendo aí as queimadas no Pantanal, no Amazonas, com esse claro processo de abrir, né, então você transforma a árvore em mercadoria, madeira, você transforma a terra em mercadoria, vou plantar soja, vou levar gado, vou levar vaca, né, e você transforma a mão de obra em mercadoria, então, pega os caboclos, os indígenas, os poços, né, os trabalhadores ali, vou transformar tudo para trabalhar para mim em minhas fazendas, então você tem uma concentração de terra concentração de renda, aumento de desigualdade, fome, se produz em excedente e você tem um aumento dos preços dos alimentos porque você não tem um abastecimento interno, porque a visão é simplesmente mercadológica e de lucro, né, então os indígenas não têm essa visão, tá, isso não significa que eles não querem ter melhores condições de vida, não é isso que eu quero dizer, mas ele pensa em subsistência de sua família, de sua comunidade, eles têm um respeito com o meio ambiente em que ele vive, né, então acho que a gente precisa refletir um pouco sobre esse conceito de preguiçoso e de primitivo e precisamos valorizar mais a forma de pensar, a forma de pensar dos indígenas e os étnoconhecimentos, a forma, os conhecimentos indígenas precisam ser repensados, quero falar um pouco mais nessa temática. E aí a gente, quando pega desde os trabalhos de Brasil Colônia, quem carregava o açúcar que era produzido em São Paulo para o Porto de Santos, descendo a Serra de Cubatão, eram os indígenas, né, o João Manuel Monteiro, lá em Negros da Terra, mostra claramente, quem construiu São Paulo? São os indígenas, né, então você tem aí no livro da Manuela, da, desculpa, da Graciela Chaborro, uma série de imagens que o próprio SPI traz mostrando os indígenas trabalhando, eu mesmo, na minha tese, destaco o trabalho indígena, no posto indígena apucarano, e assim Brasil afora, né, então esse índio esboçado em jornais, deitado na rede, esperando as coisas caírem do céu, esperando o programa social do governo, isso é um discurso falacioso para justificar as invasões nos territórios indígenas, ou para justificar as não demarcações de terras, infelizmente, e aí as mídias compradas por esses grandes fazendeiros que são os donos de rádios locais, mídias, jornais, revistas, acabam influenciando e manipulando parte da população, né, então nós precisamos entender a forma diferente dos indígenas preençar trabalho, né, a produção de bens, a exploração do trabalho, e entender que cada uma das etnias tem a sua organização social e a sua forma de trabalho em que participam mulheres e homens, crianças e jovens, adultos e os mais velhos, todos estão envolvidos dentro desses trabalhos, por exemplo, em Maringá, a etnia caingangue vendia, né, até a pandemia, os seus artesanatos nos semáforos, mas vão lá as criancinhas, mas faz parte, né, faz parte do trabalho coletivo, mas por que você não deixa ter um centro infantil querendo deixar as criancinhas lá, assim a senhora vem vender sem os seus filhos correrem algum risco, aí a mãe caingangue, com as duas filhas debaixo dos seus braços, eu jamais vou fazer como você, mãe não indígena, deixar a sua criança o dia inteiro com uma, alguém desconhecido numa escola, eu vou ficar com o meu filho do meu lado sob minha proteção, né, e ela inclusive citou exemplos de escola desabando, de pedofilia em escola, etc e tal, então acho que a gente precisa sentar um pouco nos nossos problemas, e ficamos aí colocando problemas em relação à forma de organizar, de pensar dos povos indígenas, alguns exemplos que a gente acaba colocando na sala de aula também. Agora, obviamente, que o crescimento demográfico que nós vimos, pode parar aí, por favor, Paulo, o crescimento demográfico nos últimos anos, as reduções territoriais, as demarcações que não saem do papel, isso faz com que eles tenham que sair dos territórios indígenas, lá não tem mais subsistência para todos, então eles têm que sair de lá e buscar outras formas de sobrevivência, a venda do artesanato, citei aqui, olha, um dado importante em dourados, 85% dos trabalhadores que atuam na coleta de lixo são indígenas, são Guarani e Caiuá, está na revista de 2019, e muitos indígenas, a grande maioria que corta cana na micro região de dourados, também é indígena, então eles trabalham, mas eles precisam ficar somente nesses trabalhos que tem todo o seu valor, mas que são trabalhos de maior precariedade e de menor ganho, só porque são índios? Não, eles vão atrás de trabalhos mais, de melhor remunerados, de outras profissões, de outras funções, como nós podemos ver abaixo, por favor, Paulo, então o acesso ao ensino superior, essa educação diferenciada que esteve presente na Constituição de 1988, as escolas indígenas, nas terras indígenas, pode passar, todo o preconceito que eles enfrentam para obter uma vaga no comércio da cidade, faz com que eles tenham vitórias e conquistas e vão se formando em diferentes profissões, nós temos aí o primeiro médico à direita formado em medicina no Brasil, é um médico da etnia Atipum, é de Mato Grosso do Sul, o Josinaldo, o primeiro médico indígena, e nós já temos outros médicos indígenas, farmacêuticos, professores, advogados e tantas outras profissões que vão ocupando seus devidos espaços, seja nas vagas dentro das comunidades indígenas ou em outros meios, inclusive nas universidades, tá? E aí, depois disso, nós vamos para a temática dos etnoconhecimentos, a questão do conhecimento se o índio é primitivo, né? Por favor, Paulo, acho que é o próximo slide. É assim, nós estamos num momento de desvalorização do conhecimento, né? A nossa juventude, ela é muito presenteísta e o Eric Hobsbaw já dizia isso lá na introdução da Era dos Extremos, no comecinho da década de 1990, onde ele destacava a importância do historiador, do professor de história. E a gente precisa assumir essa importância, né? Assumir esse papel e enfrentar esse contexto para mostrar para essa meninada o valor das humanidades, sobretudo da história, tá? Porque essa juventude vive um presenteísmo absoluto, eles não têm relação orgânica nenhuma com o seu passado, com o passado histórico, da sua família, da sua cidade, do seu país, né? Então, o conhecimento, por exemplo, do avô e da avó não tem nenhum valor, né? Ou, ah, você é retrógrado porque não sabe mexer num celular, então, o acesso à tecnologia, o acesso, parece assim, o acesso à internet, as redes sociais, eles acham sabedores de tudo. Então, nós temos, não sei onde isso vai levar, né? Não sei onde isso vai nos levar. De toda forma, a gente precisa, e quando se fala do conhecimento indígena, é a mesma coisa, mas eles foram importantíssimos, né? No Brasil Colônia, com todo o conhecimento geográfico, com todo o conhecimento medicinal, com todo o conhecimento topográfico, com todo o conhecimento que eles tinham da floresta, dos animais, da fauna e flora, para a sobrevivência dos próprios não indígenas, e de todos os indígenas após, né? O contato com os europeus, né? Então, esse étnico conhecimento, ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser valorizado, isso mesmo dentro da escola e mesmo dentro da universidade, onde se discursa tanto pela acessibilidade, é, é, universidade para todos, mas ainda se tem muita resistência em valorizar o papel dos indígenas, que estão cada vez mais presentes, mas que inventam muita dificuldade para se formar, porque se prioriza uma forma de educação ocidental, uma forma de vista ocidental, né? Todos os trabalhos, burocracia, é tudo ocidental, a gente precisa reinventar essa forma para atender as demandas de indígenas, quilombolas, mulheres, movimentos do campo, e outros, que sempre foram discriminados, porque esses espaços estavam sendo dominados por homens brancos, ricos, né? Infelizmente. Então, eles vêm chegando e tomando seus espaços, produzindo materiais, né? na área da educação, na língua indígena, isso vem dando, assim, um fortalecimento para as suas comunidades, na área da educação, materiais na área da saúde, né? Nesse contexto de pandemia, quanta coisa eu já vi publicado na língua caingangue, na língua guarani, né? Enfermeiros indígenas nas aldeias, médicos indígenas, assistentes de saúde, então acho que vem ocupando o seu devido lugar, que já devia estar ocupando há muito mais tempo, né? Então a gente passa, né? Aqui foi muito rápido, mas a gente demonstra toda essa importância dos indígenas, quanto remédio, né? Que as indústrias farmacêuticas acabaram levando do conhecimento indígena para produzir e nunca deram crédito sequer aos indígenas. Ultimamente, já se fala muito em biopirataria, em valorizar o conhecimento indígena e alguma coisa vem sendo feita nesse último sentido, mas isso é algo muito recente, né? Então eles estão, desde engenharia, né? A gente viu o caso de Angra dos Reis, os indígenas tupinambás, ali no Rio de Janeiro, falavam, cuidado, é Itaorna, e os engenheiros nunca levaram em conta para ver. O que significa Itaorna? A usina desabou, milhões e milhões de prejuízo com dinheiro público, e aí depois só que descobriram que Itaorna significava pedra podre. Então, ignorar um étno conhecimento, ignorar um conhecimento indígena, pode levar a ocasiões como esta, né? Infelizmente. Isso a gente destaca na oficina. E a questão do próprio artesanato, gente, é uma tecnologia de última geração desenvolver esse artesanato que essas mulheres indígenas fazem há décadas, né? Conforme tem algumas fotos no livro da Graciela e alguns materiais que eu já publiquei, já li aqui também no Paraná, né? O artesanato, retirar a matéria-prima da taquara, as pinturas de determinadas plantas para ceder as cores e como isso é feito, entrelaçado, como meio de sobrevivência que envolve o homem na busca de matéria-prima, a mulher na confecção, a criança sempre presente, aprendendo e ajudando na venda. Isso é uma coisa que parece que não está presente, que a gente ainda não tem dimensão, que a gente não tem compreensão de tudo isso, tá? E aí, a última slide para mostrar o questionário com os alunos, né? Então, assim, o número cai consideravelmente, né? De alunos assinalando sim para preguiçoso e primitivo. Então, assim, são resultados muito satisfatórios na grande maioria das oficinas. E, por último, a gente vai preparando todo o campo da oficina para chegar naquela temática que a gente considera mais importante, porque todos esses temas, eles passam pela questão do território, né? Então, para ter as casas, para ter a forma de vida, sua cultura, para as suas residências, para valorizar o seu conhecimento, para o seu crescimento demográfico continuar até aumentar, tudo isso passa pela questão territorial. Então, por que que no Brasil tanta gente ainda tem essa ideia de que o índio tem muita terra? É tão pouco índio, o índio não trabalha, então está associado com o que nós debatemos anteriormente, para pouco índio. Vejam as respostas, né? O total de respostas aí no próximo slide. Nós temos um número considerável, ou seja, em Paranavaí, mais da metade dos alunos, assinala que sim, os índios têm muita terra, estou falando de uma área em que a terra indígena mais próxima dos alunos de Paranavaí vai estar ali a 220 quilômetros, é a terra que eu falei, que eu estudo, a terra indígena para o Caraninha cai em gangue no município de Itamarã, acho que 220, 230 quilômetros. Mas mesmo em Dourados, que você passa pela rodovia e é só olhar e ver a constatação de pobreza, de miséria que vive a grande parte da sociedade que o Arani caiuá ali, né? E mesmo assim, um terço ainda assinala que sim, né? É só ver aquelas crianças andando de carrinho a cavalo, revirando o lixo para catar coisas para comer, alguma coisa, para, algum brinquedo, e, não sei, por que imaginar que os índios, e vocês vão perceber, marquem esses números, 31% em 2018 e 2019 em Dourados. Essa é a oficina que a gente mais se dedica, que a gente mais mostra a trailer do filme Martírio, traz bastante dados, né? É a última, prepara todo o terreno para ela e vamos observar depois como que ficou o pós-oficina desses números, né? Então, aqui a gente precisa ter muito cuidado, né? Como isso vem sendo elaborado historicamente no Brasil, né? Então, o primeiro ponto que a gente destaca para os alunos, os índios não têm a posse das terras, né? A grande maioria, eu acho que mais de 99% daquilo que é reservado, Demarcado como terra indígena, pertence ao governo federal, pertence à união. Os índios têm apenas o uso fruto, então eles não podem vender, é inalienável, e eles nem querem sair dos seus territórios, até porque são ancestrais, eles querem expandir, porque seus territórios eram muito maiores, eles querem retomar áreas ocupadas anteriormente, não reconhecidas pelo Estado ainda, que foram invadidas pelas frentes colonizadoras, né? Em alguns casos, algumas etnias que foram deslocadas para outras áreas e que querem retornar para os seus antigos territórios, aí sim. Então, primeiro ponto que a gente aborda, eles não são donos, eles têm um uso fruto, né? Então, assim, é diferente daquele fazendeiro que lá nos anos 60 vendeu a sua fazenda, porque tinha valorizado no norte do Paraná e foi para Dourados e vendeu 300, 500 hectares e comprou mais de mil hectares em Dourados. Aí ele valorizou toda a sua área, né? por toda a questão histórica no Brasil e ali a sua fazenda de 1.200 hectares ele vendeu e foi para o norte do Mato Grosso e lá comprou 5 mil hectares, né? E agora ele está querendo ir para Rondônia, para Roraima, ele quer comprar 12 mil hectares, né? Por quê? Porque a lógica dele é ter cada vez mais, é produzir cada vez mais, é ter lucro cada vez mais, né? Os indígenas não podem fazer isso porque nem é a intenção deles, né? Então, porque a terra não é deles. Vamos descer, por favor, Paula? Slide. Outro ponto que a gente aborda, então a gente reforça essas imagens, né? Essas charges, destacando, então, o esbulho territorial e o assassinato de indígenas pelo avanço das frentes colonizadoras, um processo histórico de invasão dos territórios indígenas, né? Pode passar, Paula? e aí a gente chega a um dado, né? Porque muitos, mesmo deputados da bancada do BOI, né? Da bancada ruralista, ah, mas no Brasil nós temos 12% e meio do território nacional, ele é demarcado como terra indígena. E a população indígena, ela é menos de meio por cento da população nacional. Entende? Então eles pegam um dado raso, sem fazer uma reflexão profunda, e joga para conquistar a população do seu lado. Então, se você analisasse, nossa, mas o índio, a população indígena é menos de meio por cento e tem 12% e meio da população do território nacional, então eles realmente tem muita terra, é pouco índio. Essa é a primeira ideia que se vem, né? E aí, não coloca já o primeiro ponto que nós abordamos, que a terra não é dele, que a terra não pertence aos indígenas, que a terra pertence à união. Mas vamos seguir, por favor, para a próxima informação. O outro ponto importante de tudo isso é perceber que a grande maioria desses 12,5% se concentra, como vocês podem perceber pelo mapa do Brasil, na região norte do Brasil, um pouco no norte do centro-oeste e na região norte do Brasil. Brasil, e são as grandes áreas de florestas ainda existentes nesse país, né? Como o Parque do Xingu, são as áreas que nós temos de floresta amazônica, grandes parques que são preservados justamente porque vivem os povos indígenas, porque se não tivessem a presença dos povos indígenas, nós teríamos o que nós temos hoje, olhem o mapa e vejam a região nordeste, a região sudeste, a região sul. Vocês conseguem enxergar as terras indígenas que estão demarcadas aí nessas três regiões? Em parte do centro-oeste? Praticamente não. Então, o que é o processo colonizador iniciado em 1500? E que eu costumo, pode ficar mais um pouquinho nesse mapa, Paulo, eu costumo dizer as naus e caravelas elas continuam a navegar nesse território brasileiro, elas continuam a navegar e hoje estão paradas na região norte do Brasil. É o mesmo processo de transformação da natureza em mercadoria, da terra em mercadoria, da mão de obra em mercadoria e digo hoje em dia que eles estão transformando também as ideias em mercadoria e utilizando-se das redes sociais e assim por diante. Tudo a seu benefício. E o que eles querem fazer? transformar todas essas grandes áreas que vocês conseguem ver aí no mapa do Brasil em áreas pequenas igual a gente quase não consegue ver no nordeste, sudeste e sul do Brasil. E aí isso gera problemas para os povos indígenas, vai ter muito conflito, vai ter muita morte como já vem ocorrendo, tantos casos no Maranhão e em outras áreas. Então aí você tem a ação de mineradoras, de madeireiras, com grandes representantes de poder econômico por trás disso tudo, nomes importantes da política, importantes, digo entre aspas, da política brasileira, estão passando a boiada, o governo já admitiu, é isso, o desmatamento é intencional, né, o desmatamento não é acidente. E agora, o último, a ignorância da vez é falar que é o próprio indígena que está colocando fogo nas florestas, né. Então, assim, certamente, as professoras podem falar depois nos debates, isso acaba que os alunos, quando você vai falar disso, acaba que o presidente falou que os indígenas estão tocando fogo na floresta, né. Então a gente precisa demonstrar historicamente que não, nunca foi assim, não é agora que vai ser assim, né. Então essa história toda do processo colonizador, de transformar a natureza, a terra, a mão de obra e agora as ideias em mercadoria, ele tem esse objetivo, transformar essas grandes áreas que ainda existem na região norte, parte e parte do centro-oeste em áreas minúsculas, né, como nós temos nas demais regiões do Brasil. Por favor, Paula. Bom, e aí o grande problema que nós vamos ter, pode passar, é que assim, quando a gente analisa esses dados, né, que o próprio Inca fornece, pode parar nesse slide, aí o anterior. É que assim, nós temos, quando eles falam, né, que 12,5% do território nacional pertence aos indígenas e eles são menos de 0,5%, então a gente tem muita terra. Então vamos analisar a fundo os dados fundiários do Brasil e a gente vai chegar, né, o agronegócio reproduz essa ideia, mas enquanto 130 mil latifundiários concentram uma área de 319 milhões de hectares, praticando a monocultura, não se importando com fauna e flora, aí vem o desmatamento, o gasto desmedido dos recursos hídricos e etc e tal, os indígenas estão num território três vezes menor que o território das grandes propriedades e são quatro vezes e meio maior que o número de fazendeiros. Então o grande problema não é as grandes florestas preservadas que os indígenas têm usufruto de posse da União. O grande problema é ter muita terra nas mãos de poucos proprietários. Os dados do INCRA não mudam isso. E aí, está muito claro isso, no ano em que nós batemos recorde de produção de alimentos, os preços no mercado subiram abusivamente, porque você não tem uma política de abastecimento interno, você tem uma política clara visando o lucro, a exportação, como a maior parte do tempo foi tratada nesse país como um país agrário exportador. visa um lucro para uma minoria e deixa da pobreza, miséria e fome para a grande maioria. Um dado importante da Manuela Carneiro da Cunha, que esteve em Dourados em 2018, traz, em 2018, na região amazônica, terra não indígena, desmatamento de 22% a 23%, território indígena, desmatamento foi inferior a 1,5%. Então a forma de lidar é muito diferente com os territórios. e aí eu acho que a gente vai caminhando para a conclusão, Paula, acho que pode descer mais um pouco, né, por favor, tem mais uma, a gente tem toda a luta indígena, a gente mostra, porque eu só volto só para o slide anterior, tem toda a luta indígena, então, que participou da constituinte, participou pelo fim da ditadura, lutou contra a ditadura, né, então conta essa charge aí, por exemplo, de que os índios têm muita terra no Mato Grosso do Sul, que isso a imprensa toda hora está comentando, acho que tem, não tem duas, três semanas, uma rádio local aí de Dourados, a gente tem até a gravação, disse muito claramente isso, né, que os índios têm muita terra, que os índios não trabalham, essa reprodução desses estereótipos que estão agora assim, parece que a pessoa está livre para falar mal de índio, né, de mulher, de índio, de negro, de pobre, né, então a gente traz aí no slide seguinte, as terras demarcadas, então você tem Mato Grosso do Sul como um estado de segunda maior população indígena do Brasil, vejam vocês, apenas 1,6%, 1,6% do território sul-matogrossense está demarcado como terra indígena, então os índios têm muita terra, a gente pergunta para os alunos, né, exposto tudo isso, os índios têm muita terra, né, então aí por isso, o crescimento demográfico, o desgaste do solo, as áreas preservadas, apenas o uso fruto, é inalienável, eles têm que sair das suas aldeias, das suas comunidades, né, então a gente repete a pergunta ao final, e vejam, o que eu falei para vocês, de 31%, nós mantemos ali, 23% e 22%, e aí eu quero fechar, para abrir para o debate, que o meu tempo já está, já está esgotado há algum tempo, o livro do João Pacheco de Oliveira, O Nascimento do Brasil, o livro que ele publicou em 2016, na introdução do livro, tem uma parte que ele coloca, assim, é muito difícil, né, quando estereótipos estão cristalizados, tão naturalizados na sociedade brasileira, e a gente utiliza um espaço na escola, em tão pouco tempo, para trazer uma temática tão importante, mas ao mesmo tempo, tão complexa, né, e tão repercutida, nacionalmente, estadualmente, localmente, ali para os alunos de Dourados, na mídia, nas redes sociais, que você tem que ir desconstruindo, e provocando um estranhamento, pouco a pouco, nesses alunos, né, é quase que ir plantando uma sementinha, então ele coloca, é muito difícil, você tem que manter um projeto, de maneira contínua, tem que ficar lidando com isso, quase que todo dia, né, tem que fazer formação continuada, com os professores das escolas, você tem que estar, tá vendo com todo o cuidado, os materiais didáticos, né, pensando na formação inicial, com esse objetivo, a gente vem tentando agregar, sempre nas disciplinas, e envolvendo os alunos, no projeto, tentando atender o maior número de escolas, a pandemia, apesar de toda a excepcionalidade, permitiu que a gente chegasse, a mais escolas, a mais professores, a mais municípios, que, porque presencialmente, você não tem ajuda de custo para realizar esses projetos, os alunos não tem como se deslocar para as escolas, às vezes, por causa do preço do ônibus, para ir para outro município, então, nem pensar, né, então, assim, de uma forma, a pandemia, e com a criação do canal do YouTube, com as gravações das oficinas, a gente vai mandar o link para vocês, aí, no chat, permitiu atender mais alunos, chegar a mais alunos, chegar a mais escolas, não que eu quero ver um lado bom dessa pandemia, não, tá, gente, mas é só para dar essa, citar essa especificidade, tá, então, tudo isso a gente vem trabalhando nas salas de aula, contando com o apoio das equipes pedagógicas das escolas, as direções, né, gestão escolar, os professores de história, sobretudo, entre eles, a professora Vânia e a professora Bruna, que já faz parte da nossa equipe, né, e que vão da sequência e do minicurso com vocês na próxima data, tá, eu gostaria mais uma vez de agradecer a atenção de todos, espero ter colaborado aí com a temática, agradeço a Paula, que fez toda a mediação, a energia, eu lembrei agora, lembra quando a gente estava acompanhando um jornal, alguma coisa, por falta de energia elétrica, estivemos fora do ar, né, e aconteceu justamente na minha casa, a Paula, vai começar, eu aqui, beleza, de repente apagou tudo, falei, não é possível, apagou a energia, bem, e está assim, não sei o que aconteceu, tá, mas eu acho que deu tudo certo, a gente fica aqui à disposição para os questionamentos, a Paula mediano aqui, muito obrigado, e vou estar com vocês aí na próxima data do minicurso. Éder, muito agradecida por sua exposição, por mostrar para todas nós, né, essas vivências e essa pesquisa na escola, né, é ensino como pesquisa, é pesquisa como ensino, né, nós temos vários comentários elogiosos à exposição e ao conteúdo, nós temos algumas perguntas também, eu vou tentar passar algumas, posso ter perdido uma ou outra, né, porque passa, o pessoal fala que passa muito ligeiro e passa mesmo, é muito rápido. Sim. A Aline, logo no começo, perguntou se é possível disponibilizar um material, né, eu acho que a segunda questão é da Larissa, ela quer saber como trabalhar os dados do IBGE com alunos, né, aí ela pergunta, rodas de conversa é uma possibilidade, o Aluísio perguntou sobre violência simbólica, me parece que ele quer entender um pouco mais sobre o que é violência simbólica. O Almi perguntou sobre o título, sobre a palavra multicultural no título da mesa e ele defende o título intercultural, né, então ele está perguntando por que multicultural no título da mesa. Vamos ficar com essas e depois a gente faz mais uma rodada, pode ser assim? Sim, Paula, eu estava providenciando uma caneta aqui e agora que eu comecei a anotar, vamos lá, a Aline, por favor. A Aline quer saber se é possível disponibilizar o material, a Larissa quer saber como trabalhar os dados do IBGE com os alunos, ela pergunta se roda de conversa uma possibilidade, o Aloísio pergunta sobre violência simbólica e o Aline pergunta sobre o título multicultural na composição do título da palavra, o termo multicultural no título do minicurso e ele entende que é mais adequado e ele defende assim o título intercultural. Certo. Depois a gente faz uma outra rodada, acho que temos um tempinho. Tudo bem, bom, Aline, obrigado a todos pelos comentários, depois também vou ler os comentários ali no chat. Eu vou até já inclusive lá nos comentários agora, acho que eu vou até pedir para a Vânia, se quiser já colocar, ou a própria Paula, não sei se quiser colocar o link do nosso canal do YouTube com as oficinas gravadas, viu Aline, nós já vamos disponibilizar todas as oficinas gravadas com esses conteúdos que brevemente eu procurei sintetizar aqui, nós temos em vídeos, tá lá, são oito vídeos, nove vídeos, eu faço uma pequena introdução, depois são oito vídeos com cada uma dessas temáticas, né, então vocês podem acessar, nós não colocamos ainda lá os slides, a gente está alimentando ainda esse trabalho na página do Laboratório de Ensino de História da UFGD, mas ele está ainda desatualizado, tá, o Vânia, o Bruna, se puder entrar só no site do Laboratório do LabIS, também, do Ensino de História e postar lá no canal, lá no chat, só que ele não está, ele assim, a gente vai fazer toda uma reformulação nesse site, tá, porque lá a gente vai conseguir alimentar com os slides, com os links de filmes, vídeos, indicações, né, como também com as nossas produções já oriundas, frutos, né, do projeto, nós já temos alguns artigos, apresentações e eventos, capítulos de livro e nós temos um livro para sair, tá, provavelmente aí no começo do ano que vem, as experiências do nosso projeto em Dourados em 2018 e 2019, então tem uma coletânea organizada por mim e pelo professor Luiz César Castrilão Mendes, com capítulos dos alunos da POS, de outros colegas docentes, mas também alunos da graduação, um livro bem democrático, né, que trabalha os resultados e que traz indicações de filmes, vídeos, sites, tá, para todas as temáticas e traz indicações de atividades para serem trabalhadas no ensino médio, tá, então acho que é muito importante isso, e é um livro que a gente quer que chegue para todas as escolas do Mato Grosso do Sul, tá, então nós temos um e-book gratuito, assim que sair ele vai ser liberado alguns exemplares impresso, que nós vamos mandar para as escolas que estão participando do projeto, e nós vamos mandar o link para todas as escolas da rede estadual, escolas públicas do estado do Mato Grosso do Sul, mas isso não impede que a gente possa mandar para todos os estados, né, para quem tiver interesse de receber depois dessa obra, tá, Aline? Então aí a gente espera atender aí vocês que tiveram interesse no material. Eu acho que sim, Larissa, os dados do IBGE, né, você consegue, dados do IBGE indígena, da região que você for, do município que você for, você consegue buscar, a partir do censo de 1991, porque antes você não vai ter essa especificação dos indígenas nos censos, né, os números você vai ter pela FUNAI alguma coisa estimada, né, como o SPI fazia também, onde ele tinha os seus postos indígenas, né, você tinha uns dados estimados, mas os dados demográficos dos censos do IBGE que traz a população indígena no Brasil, ele é o de 1991, ele é o de 2000, ele é o de 2010. E agora a gente está aguardando o próximo, né, para acompanhar esse crescimento que a gente mais ou menos imagina, né, então ali você consegue perceber no país como um todo, por estado e por município, então eu acho que vale a pena com os alunos, meio que pode ser em rodas de conversa, em algum outro tipo de atividades, buscar, por exemplo, as cidades em que o pai nasceu, envolver, né, buscar uma árvore genealógica do pai, da mãe, do avô, chega até o avô, a gente faz essa árvore no PIBID, que eu também coordenei aqui com a mesma temática em outras escolas, nós fizemos a árvore genealógica dos alunos até a geração dos bisavôs e bisavós, né, então muitos descobriram que seu bisavô era indígena e não sabia, que a sua avó era indígena e não sabia, né, estão fazendo essa árvore genealógica. Então os dados do IBGE, eles mostram esse crescimento em todas as cidades, praticamente, e são dados que vocês podem trabalhar de diferentes maneiras nas escolas, tá mostrando que tem indígena em praticamente todos os municípios, pega o seu município, mas pega toda a micro região, os mais próximos, que são atividades bem pertinentes para se trabalhar com a temática, tá, eu gosto muito também dos dados linguísticos, né, então pedir para os alunos investigar os significados das palavras, das cidades, os nomes dos rios que tem nomes indígenas, e na internet tentar identificar o que que significa, de qual língua, de qual língua indígena que é, né, de qual família linguística, de qual tronco linguístico, isso tudo vai alimentando o interesse, a curiosidade dos alunos e promovendo uma maior compreensão de toda essa diversidade cultural, linguística dos povos indígenas, né. O Aluísio, não sei se é o meu amigo Aluísio Carsten, que esteve na UEM por um tempo, mas ele fala da violência simbólica, e na verdade essa expressão está no livro das organizadoras aí quebrando preconceitos, né, que a gente utiliza como base para os projetos, então assim, nós temos entre, elas utilizam a ideia de violência física para expressar os conflitos mesmo armados, né, a guerra de conquista lá do Antônio Carlos de Sousa Lima, né, o palmo a palmo com o uso da arma, né, com sangue, com guerra, ou com a morte de bala, né, tiro na cabeça, e ele trata a violência simbólica, elas tratam na ideia de violência simbólica, como por exemplo, as políticas tutelares, apaziguadoras, que o órgão indigenista tentou desenvolver no Brasil no século XX, né, então é óbvio que merece, acho que, toda uma contextualização e mesmo uma crítica, né, porque ao você falar, por exemplo, que não falar a língua indígena merece um castigo, você vai tratar como uma violência simbólica, né, então acho que isso também pode ser tratado como uma violência física, né, mas é nesse sentido que elas utilizam a expressão violência simbólica em seu livro, né, a violência física é aquela que você atira, mata, persegue, né, entra em conflito, e a violência simbólica é aquela utilizada para que o índio deixe de ser indígena, não que isso signifique a sua morte física, mas a sua morte cultural, é esse o sentido usado por elas no livro, tá, e a pergunta do Almir, essa aqui, essa aqui, a gente teria que quase marcar um outro dia de minicurso, né, eu vou até deixar para a Bruna explicar um pouco aí, porque foi ela que deu a ideia do título, viu, vou colocar você nessa roubada aí, viu, Bruna, eu concordo com ele agora, viu, na ideia, eu acho que a interculturalidade seria muito melhor, mas apropriada realmente, né, mas coloquei você numa fria, Estão me ouvindo? Sim. Sim? Quando o Almir mandou a pergunta ali no chat, imediatamente eu mandei para a Vani e falei, putz, é verdade, não, aqui não tem nenhum justificativo, Almir, é assim, nós somos professoras da rede estadual, a gente está no meio da pandemia, e a gente está muito louca, então assim, na hora a gente não se atentou a essa observação que você fez, mas na hora que você colocou ali, eu falei, super pertinente, realmente, as palavras, elas têm esse poder de trazer uma coisa para a nossa cabeça, e quando a gente fala multicultural, parece que está todo mundo separado no seu canto, né, parece que cada cultura está ali, num quadradinho, fechado, e que não há uma relação, e aí eu concordo completamente com o Almir, quando ele disse que a gente devia ter sacado, né, e ter colocado o intercultural no título, agora passou, mas na próxima a gente vai tentar se atentar a essa questão, foi assim, acho que foi a afobação do momento, na hora de mandar o e-mail, eu acabei nem pensando nisso. E a gente... Assim, Almir, eu queria, então, eu até, assim, peço, as meninas deram a ideia do minicurso, tá, elas elaboraram, pediram o meu apoio, eu acabei não me atentando, elas tiveram todo o esforço de negociar com a comissão organizadora, acertar as datas, tá, então, assim, eu acabei também não dando atenção ao título, tá, mas realmente é o que eu penso também, né, de muitas críticas ao conceito de multiculturalismo, e acho que é muito pertinente a sua colocação, a gente precisa reparar isso aí também, tá, obrigado pela colocação. E aí, nesse sentido, a pergunta da Silvana sobre as comunidades, se elas são, as 200 comunidades são consideradas troncos linguísticos, eu sugiro que no próximo encontro vocês abordem um pouco mais essa discussão, porque foi bem animada aqui no chat, o Tiago respondeu um pouco, houve a interação, então, eu vou passar para a próxima pergunta, que aí, eu acho que o professor Lúcio, Tatá deu dos Santos, mas eu acho que o professor Lúcio, sempre muito participativo nas nossas atividades, então, eu vou fazer um bloco com as considerações do professor. Como é feita a pesquisa de extensão na pandemia, né, como é que vocês têm conseguido fazer, eu acho que você começou a falar um pouco, né, o que que, no contexto da pandemia, foi possível fazer com o projeto de extensão, e aí, o Lúcio também fala, abre aspas, é possível fazer a relação na produção material também existente entre essa problemática que causa prejuízo na atualidade, que não foi transformação, e sim ruptura dos recursos socioeconômicos, então, acho que a discussão mesmo se foi transformação ou se foi ruptura, né, que é, a pergunta passa um pouco por aí. deixa eu ver se tem mais alguma, porque essa minha primeira experiência de mediação, a gente está aprendendo também, né, tá, então, tem bastante comentários, pessoas agradecendo, dizendo que a exposição ajudou a pensar sobre as experiências que vivem, né, há pessoas de vários estados do Brasil, do Acre, de Brasília, professoras da rede de educação manifestando, nossas colegas também estão aqui conosco, né, a professora Cláudia está aqui conosco, então, há bastante comentários nesse sentido. Eu passo essas duas perguntas para vocês, porque a gente já está nesse, se encaminhando, né, para o fechamento da nossa transmissão, e dia 29 de outubro, né, nós teremos mais uma sessão deste minicurso, então, o vídeo vai ficar gravado, então, se vocês quiserem deixar comentários abaixo, também, né, Bruna, Vânia e Eder podem acessar, ver que questões vocês também têm interesse, né, assim, embora a gente tenha um curso programado, mas é uma forma de interagir, né, com você. Bom, em relação a, só um comentário breve em relação aos troncos linguísticos, né, acho que deu todo um debate, né, então, assim, o IBGE, ele contabiliza 305 etnias, né, a forma, esse número, ele varia de acordo com a fonte utilizada pelos pesquisadores e a forma como eles contabilizam as etnias no Brasil, né, então, partindo desse número usado pelo IBGE, 305 etnias, a gente tem, assim, vocês perceberam, há toda uma complexidade, né, linguística, fabulosa, riquíssima, que desafia os linguistas a conseguir colocar isso em organogramas, né, em estudos, né, como vocês perceberam, e muita coisa para ser descoberta, obviamente, em relação a isso, né, então, o que nós temos? nós temos dois grandes troncos linguísticos e um terceiro que em algum momento aparece como tronco, que no caso, o Aruaque, ou, né, uma família ainda independente, assim, alguns utilizam esse termo que ainda não é considerado um tronco linguístico, né, e aí nós vamos ter as famílias linguísticas, né, então, do tronco linguístico Tupi, são dez famílias linguísticas e dentro de cada família estão determinadas línguas, né, no tronco macro G, são nove famílias linguísticas e dentro de cada família determinadas línguas, e dentro das famílias independentes, seja a Aruaque, que é bem complexa, quase considerada um outro tronco linguístico, você tem mais, né, dezenas de famílias independentes com suas línguas dentro dessas famílias, né, então, realmente é algo que desafia os linguistas e que a gente vai, por enquanto, utilizando e citando as fontes, os números que nós temos acesso, tá, então, a gente utiliza esses dados do IBGE 2010, tá, que muitos pesquisadores também utilizam. Em relação à pergunta do professor Lúcio, né, eu acho que eu comentei rapidamente, então, assim que iniciou o ano, nós já tínhamos estabelecido contato com as escolas que já vêm participando do projeto, como o projeto tem o foco no primeiro ano do ensino médio, todo ano, o público do primeiro ano do ensino médio é um público novo, né, então, porque eles vêm do nono ano, então, nossa ideia é sempre atuar nessa turma. Mas, aí, iniciou a pandemia, né, e aí, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, né, da universidade, já encaminhou alguns questionamentos, né, os projetos serão mantidos, né, porque tem uma bolsa para uma aluna que cuida da, a bolsa da aluna vai ser mantida, o projeto vai ser desenvolvido, né, então, nós começamos a conversar com a equipe, né, do projeto, professores, alunos do mestrado, doutorado, da graduação, algumas professoras que a gente estabelece amizades, né, nas escolas que já vêm fazendo parte do projeto nos anos anteriores, e aí veio a ideia, então, de como as aulas estavam ocorrendo nas escolas estaduais por meio online, né, nas plataformas virtuais, a gente pensou em gravar as oficinas, né, então, nós estamos fazendo tipo, vídeo-aulas, não sei, vídeo-oficinas, cada uma, cada um, cada um integrante do grupo gravou determinada temática, foi criado esse canal YouTube, e lá nós disponibilizamos todas as gravações, e aí os professores foram comunicando outros colegas de outras escolas, então, deu que nós temos um número maior de escolas e maior de alunos, né, que estão participando do projeto nesta edição, mas tem as suas limitações, hoje mesmo no grupo dos professores que participam do projeto, a gente já tem indicações de que os alunos respondem o questionário, porque daí nós não fizemos uma sondagem inicial, a gente já tem mais ou menos uma ideia fruto das experiências dos anos anteriores, então a gente está aplicando o questionário só posterior à oficina, eles assistem ao vídeo, né, e respondem sim ou não como a justificativa, então os professores vêm percebendo que eles não estão assistindo o vídeo, não, e estão respondendo, então a gente vai analisar para ver depois um gráfico, né, o quanto de sim ou não pós as oficinas, e a gente consegue perceber qual o número de visualizações que vai ter cada vídeo também, né, porque se o professor, isso a gente tem que conversar na equipe, porque se o professor não está passando durante a aula, que ali a visualização seria uma apenas, né, se o professor está falando para o aluno realizar essa visualização depois, a gente vai conseguir ter uma noção, são tantos alunos somando todos os professores de todas as turmas e nós só tivemos tantas visualizações, então os alunos a grande parte não assistiu, eles responderam a atividade, mas eles não assistiram ao vídeo, né, dá para saber também, acho que eu vi outro dia até a Paula comentando no nosso grupo, a duração média do vídeo, né, Paula, se eles assistiram, o vídeo tem lá 12 minutos, assistiu só 2 minutos e a média é 2, então tem pouca gente assistindo só o comecinho e para, né, então isso a gente, são coisas que nós estamos, né, começando a entender e que vão ser depois pesquisados e transformados depois em publicações, essa ideia, até para esse contexto e mostrar para nós, né, como que a gente pode trabalhar com estudo, né, você queria falar alguma coisa, Paula, sobre isso? Eu quero dizer que as pessoas estão deixando mensagens afetuosas e isso é muito agradável, né, numa, a gente trabalhando tanto e se desafiando a estar nesse espaço que a gente está aprendendo a conhecer e as pessoas compreendendo as nossas dificuldades e limitações e sendo bastante generosas e afetuosas, né, então quero deixar um abraço a todas e todos que nos acompanham ao longo dessa programação, alguns eu já conheço pelo nome, né, porque eu sou sempre também por aqui, então deixar um abraço para as pessoas. A gente já passou um pouquinho do nosso horário, então, se vocês, por mim, a gente já pode fazer as considerações finais para poder encerrar essa transmissão e cada um de nós fazer aquela janta, deitar na rede, né, tomar uma água, passar a agonia do primeiro encontro, né, o medo do apagão, então, passo a palavra para vocês fazerem as considerações finais. Bom, eu gostaria de agradecer, né, acho que a todos, todas que estiveram conosco nessas duas horas, agradecer a Bruna e a Vânia que propuseram o minicurso desde o início, correram atrás, a Paula, sempre toda simpática, muito solista, que mediou o debate aqui com a gente, todos da comissão organizadora, em nome do Tiago, né, quero agradecer a todos e todas da comissão organizadora do evento. E, assim, como a Paula destacou, né, eu também pensei nessa questão da metodologia do projeto, né, a situação que nós estamos vivendo, né, ela é muito nova, né, então, os relatos dos professores utilizando as plataformas, né, os alunos que não têm acesso, isso certamente dificulta todo o trabalho dos professores, aí eu falei, aí lá vai eu com o meu projeto de extensão, pedi para que eles façam algo a mais ainda e tal, mas eles foram, assim, todos aceitaram, convidaram mais professores, então, assim, eu queria agradecer todos que estão colaborando, se estão aí nos assistindo, né, de todas as escolas, e, assim, agradecer a todos vocês que nos acompanharam, nós sabemos que é um momento difícil, né, um momento complicado, mas nós vamos superar, né, a história do Brasil mostrou quantos momentos difíceis que nós conseguimos superar, e esse será mais um momento, em relação aos povos indígenas, né, tenho certeza que eles também vão superar toda essa, todo esse discurso mal elaborado, né, toda essa ideia sem fundamento algum que se elabora por um desgoverno que quer avançar sobre seus territórios, acabar com suas riquezas naturais, eu acho que eles têm boas estratégias, são sujeitos políticos, conhecem, sabem o que está acontecendo, o envolvimento nessas eleições municipais com um grande número de candidatos indígenas, vereadores e mesmo prefeitos, é o caso de Dourados, inclusive tem um candidato indígena prefeito da cidade, isso mostra esse envolvimento, né, eu acho que, mas, o quanto a gente puder colaborar, né, nesses momentos, na escola, nas nossas aulas, nas nossas casas, isso é sempre muito importante. Então, um abraço para todos e todas, nos veremos aí na sequência do minicurso e também do evento, amanhã eu faço a mediação da mesa, espero que todos estejam presentes, um tema muito importante e que a gente volta a falar algumas coisas que foram abordadas hoje, tenho certeza disso, tá? Quero agradecer a companhia de todos, durante esses momentos que estivemos discutindo, o professor Eder explanou muito bem a ideia do projeto da oficina e como isso funciona, querendo dizer que é um prazer participar do projeto juntamente com o professor Eder, com a professora Bruna e outros, dizer que hoje, como a Paula colocou, né, há uma certa ansiedade, eu principalmente não sabia como ia funcionar, então aí a gente começa a passar os minutos e a gente relaxa, né? Quero convidar também para o próximo encontro, que vai ser em outubro, onde eu e a professora Bruna estaremos propondo metodologias, discutindo a legislação relacionada à a legislação, perdão, deixa eu voltar, discutiremos a legislação específica ao estudo da história indígena e afro-brasileira, tá? Conto com vocês em outubro. Eu também quero agradecer a presença de todos e de todas, dizer para vocês que na próxima eu e a Vânia estaremos mais presentes então, porque hoje nós ficamos aqui só assessorando e assistindo o Eder, que explanou perfeitamente bem sobre tudo que a gente precisava trazer para vocês. Como nós somos professoras, professoras e professores, nós temos sempre essa inquietação, essa preocupação com como nós vamos tratar a história e a cultura indígena em sala de aula, né? Essa inquietação ela surgiu em mim, principalmente a partir do momento que o meu menininho de cinco anos começou a ir para a escolinha, né? E aí ele começou a trazer algumas atividades e eu pensei, poxa, não era assim que eu queria que ele aprendesse. Então, é a partir daí que surge essa vontade da gente começar a fazer essas discussões, né? Pensar em novas práticas, em novas metodologias. Então, a gente continua, eu conto com vocês em outubro para a gente continuar essa discussão. muito obrigado pela participação de todo mundo e muito obrigado também pela equipe organizadora, pela Paula que fez a mediação. Até a próxima. Então, bom descanso para todas e todos nós, boa janta, boa rede, tomem água, cuidem da saúde e até amanhã, porque amanhã temos uma mesa lindíssima. Tchau!